Oi galera, bom dia a todos aí, segunda-feira, dia 6 de janeiro aí de 2020, começando aí a semana, começando o treino com os filhotes aí, preparando a piazada aí pra ganhar o mundo, desejar a todos aí uma grande semana, desistir nunca, render-se jamais, bora atrás dos objetivos, vamos correr atrás, isso aí galera, bom dia a todos aí, grande semana, hey caveira!